Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que eu tô participando da votação pra melhor caster do ano em 2019, isso mesmo! E você pode me ajudar a faturar essa daí pra gente, pra nossa comunidade Sim, um caster de Brawl Stars, de Clash Royale e de Clash of Clans concorrendo ao lado de outros monstros, mas nós podemos fortalecer a nossa comunidade Ao lado do Beto, fui indicado pras finais E agora, a minha categoria depende de vocês pra escolher o melhor caster do ano É claro, pra você votar, tá aqui do lado rapidinho É só clicar aqui em Vote Agora, clique aqui em Votar Novamente Vai em Bruno Clash, aqui na primeira votação Não precisa votar em nada mais E clica aqui em Não Sou Um Robô Clicou aqui, é só ir em Votar E o voto tá dado, rapaziada! E olha, o link pra votar tá aqui embaixo na descrição Você vota rapidinho e ó, tá concorrendo a esse bonezão do Brawl Stars E também a essa P.E.K.A. maravilhosa! Manos, isso tudo tá lá no meu Instagram, explicando bonitinho É arroba brunoclash, vai lá que você pode concorrer e ganhar uma dessas belezuras Então é isso, conto com o seu voto Vamos lá, vamos botar os Mobile Games e o Brawl Stars no topo, molecada! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, já estou aqui dentro do jogo Aqui no Brawl Stars pra poder mostrar pra vocês uma coisa Bom, eu já tô decidido O melhor Brawler do jogo é a nossa queridíssima EMZ Isso mesmo, é um Brawler absurdo, mano Absurdo demais Aqui a nossa EMZ E eu vou mostrar pra vocês, então, jogando com vocês em todos os modos Vamos lá, vamos dar uma olhada como ela vai ficar Primeiro modo, partiu! É isso, vamos lá então pro Pik Gema, mano Pik Gema aí, a gente vai ir pro Pik Gema Vou mostrar pra vocês como ela tá muito forte, realmente E eu tô jogando aleatório, hein, rapaziada? Nada de fazer time, nem nada Eu tô no aleatório E vamos ver aí, vocês vão ver como ela tá muito forte, ó Realmente tá complicado pra bater de frente com ela, viu? Porque ela afasta e ela mata Então agora complica um pouquinho Porque agora aqui é o Mortis, né? Bom, mas a gente trava ele e já mata ele também Olha que beleza Muito bom, muito bom Agora a gente vai ali dar o dano Vai aqui, ó, só pra matar ele Vamos matar ele Boa, maravilha E meus parceiros ainda dão aquela moral Aí agora sim, ó Uuuuh Não, agora vai ter que se livrar ali daquele ursão É, meus parceiros acabaram me deixando na mão, né? Mas, bora lá Vamos acabar com esse ursão logo Pra poder ir pra treta, né? Eita Vamos lá, vamos lá Opa, matei ali Boa Vamos travar aqui, ó Nossa ursão Também E a gente acaba dando o dano também ali, ó Vamos lá Vamos dar um pouco de dano ali também Beleza Vamos lá Opa Opa, opa, opa Ai Cara, tá muito complicado com esses meus parceiros aí, viu? Só pra avisar que tá complicadinha Vamos ver Vamos precisar deles ali, hein Vamos ver como vai ser Ó Vamos precisar deles ali Ajuda aqui, ajuda aqui Meus brother Ajuda aqui, meus brother Opa, opa, opa Opa Vamos lá Trava ele Trava ele Trava ele Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Boa Mais uma Boa, 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 boa Boa Agora a gente vai precisar matar os outros, mano Mas senão vai dar ruim Senão vai dar ruim Ó Tá difícil Tem que afastar Tem que afastar Ai, ó Ó, ó Matamos ali, beleza Vamos ter que ficar aqui na moita Na espera E na hora certa a gente vai partir pro abraço, hein Vamos ver, vamos ver Tem seis ali Beleza Vamos ver como vai ser a ideia Ó Ó Opa Afasta ali Afasta ali Vou ter que guardar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Tá Travamos ali Agora a gente Ó lá, boa, boa, boa Vou morrer Morreu, morreu Pegamos Pegamos tudo Maravilha Agora sim, ó Agora a gente afasta Agora a gente afasta Ó que beleza Ó que beleza Não tem jeito, meus amigos Não tem jeito, meus amigos Ó Dá aquela travadinha de leve Aí ela não consegue matar a gente GG, molecada GG Não tem jeito, mano Não tem jeito, mano É só resolver a parada Então Bora pro outro modo Porque esse aqui já deu bom, mano É isso Agora o modo é o caça-estrelas Também jogando no rando Vamos ver como vai ser essa ideia, né Vamos lá Vamos ver se vai funcionar aqui A minha ideia é só pegar os caras na moitinha Vamos ver qual vai ser a ideia Se vai dar bom isso aqui Quero só ver quem vai aqui pegar essa Essa estrelita Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegou Pegou nada, moleque Pegou nada Eita, quase matei Quase matei Se tivesse um cara comigo ali já era, né Bom Tá bom Vamos lá Vamos resolver essa parada O negócio vai ser bom pra gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já entrei na frente Matei Boa, mano Boa, moleque Salvei aí a nossa queridíssima E ainda deu uma resolvida ali na parada Vamos ver Deixa eu só ver quem tá aqui com a gente Deixa eu só ver como é que tá aqui Ó Ó Ó que beleza Já era, meus amigos Ó Ó que beleza Ó que beleza Já trava aqui Já trava aqui Meu Deus Nossa, mano Sai daí, mano Sai daí que vai dar merda Sai daí que vai dar merda Vai lá, vamos lá, vamos lá Ó que beleza Vem, vem com tudo Vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai, neném Vem com o pai, neném Ó que beleza, hein É só eles manterem a calma Ó que a gente leva isso aqui fácil, mano É só manter a calma Ó Uh, mano Nossa, passou ali Passou, passou Eita, os caras tão vacilando ali Não pode vacilar não, mano Não pode vacilar não, hein Ó Ó Vamos tentar dar dano ali Beleza Já protegi ela Dá aquela afastada Afasta ali Nossa, mano Meu Deus Ó que beleza Ó que beleza Nossa Quase, 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 quase Mas deu bom Deu bom Tá 20x7, mano Ó Não tem como Vai morrer Não tem jeito Vai morrer Caiu ali, vai morrer Ó Ó Ó Que beleza Ó que beleza Ó que beleza Nossa, mano Ó Vai caindo Morreu Que isso Ó, já não morreu lá, não? Vai morrer Boa, 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 boa Nossa Aí já era, né, meu amigo Aí já era, mano Ó que beleza Tô muito procurado aqui, hein Eu tô procurado pra caramba, hein Vamos lá, vamos lá Vamos matar mais um ali Nossa Quase caí, quase caí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Matei Matei, 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 matei Claro Claro que matei Matamos Mais um modo resolvido Muito bem Bora pro próximo Vamos lá, então Mais um modo Agora o futebral, mano Partiu, então Vamos que vamos Mais uma vez no aleatório, hein Vamos lá, ó Ó, vamos pegar dois ali de uma vez só Pelo menos dar um dano ali pra pegar Tentar pegar nossa Nosso super Bora Ó, ó, ó Ó lá, ó lá, Bibi Ó lá, Bibi Ó lá, Bibi Joguei na Bibi Joguei na Bibi Joguei na Bibi Vamos, 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 Bibi Vamos, Bibi Boa 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 Matamos Ai, nossa, mano Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Olha, olha o dano Olha o dano Ai, nossa, mano Vai ter que segurar Vai ter que segurar Vai ter que segurar Nossa, mano Do céu Seguramos Seguramos Deixa eu ver como é que tá aqui A doideira Opa Boa, boa Ai, ai, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Tem que segurar ele ali Segura ali Segura aqui, ó Segura aqui Boa Matamos Não, não matamos não Mas foi quase Não matamos Mas foi quase Ó, ele vai tentar jogar de longe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa Ó, travei, travei, travei Travei Não, não, não tá no pé dele não Meu Deus do céu, mano Que desespero Que desespero Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, travei, travei Boa Bateu, bateu ali, bateu ali Boa, agora é só fazer Agora é só fazer, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Mano, ele tá com bola em tudo Chuta pro gol Pelo amor de Deus, mano Moleque, beija Boa, moleque, beija Boa, moleque, beija Vamos lá, vamos lá Travamos, travamos, travamos Vamos dar dano ali pra acabar Acaba com ele Acaba com ele Opa, opa Tem que segurar Tem que segurar Segura, 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 segura Boa, boa Boa, mano É isso É disso que eu tô falando Vai ter que segurar Vai ter que segurar Vai ter que segurar você Segura Ai, vacilou, hein, mano Ai, deu aquela pequena vacilada Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, segura, 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 segura Nossa, jogou muito Jogou muito, meu parceiro Deu muito bom Mas de novo Crack, 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 moleque Então é isso, mano Deu muito bom E você, gosta de jogar com a MZ? Eu sou fã da MZ, mano Não tenho o que falar Melhor Brawler pra todos os modos de jogo E você, curte ela? Comenta aqui embaixo que eu quero saber Então é isso, manos Muito obrigado por tudo E tô esperando o seu voto aqui No Premium Sports Brasil Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado Um abraço Falou Foi Um abraço 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 Um abraço